O mundo vai não falar que está escrito. Respeito todos nós, mas a maior proteção é a palavra do Senhor. Aqui, ó. Aqui não tem casamento acabado, não. Aqui é pré-bastido e a ponta é virada. Aqui é palavra de Deus. Quando tu está triste, tu abre. Fala que tu chega no rosto. Daniel, isso aí, meu filho, tem um segredo só. A gente diz que Daniel orava de manhã, de tarde a doido. E quem ora, quem busca a Deus, chama a atenção de muita gente para elogiar e dar conta para trás. A questão de acordo com você, elogia. Aí vai uma mulher de Deus. Ela ora, ela prega, ela canta. Aí vai um homem de Deus. Ele canta, ele prega, ele ora. Elogia você. Mas tem pessoas que não se desconfortam com a unção que está em você. Em vez de elogiar, começa a criticar. Mas toca-se a noite assim. Nesta tarde. Vamos lá. Nesta tarde. O acém vai acontecer. O acém vai acontecer. Segura aí o acém dele. A primeira coisa que eu falo aqui sobre o Daniel é que... Quem ora, quem ora, é só pra quem ora. Tem pessoa que está aqui no fundo, mas não ora. Está aqui a pessoa, eu sei quem é. Quem ora, vai se torcer um pouco que o João fala. Nem o João diz. Aí se ele me querendo assim, quem ora tem vitória. Quem ora vem Jesus. Quem ora ver anjo. Quem ora vem a providência de Deus na sua casa e na sua família. Quem ora, é só pra quem ora. Quem ora. Eu não posso nem pegar o João também. Eu tenho que pegar o João com o pé. A pessoa que não pega o João, nem é caro de chanelho. Eu estou aqui há muito tempo, Deus me viu aí. Eu não vou te dar nada. Nossa, é uma coisa. Desde o outro lugar, o que é meu estreno, a filha pequena. Mas tem gente que aqui dentro é fuga. Desceu, vale, bicho a foda. E a alguien é foda, olha não. Não é foda, olha peleja. Olha probir. Olha cabelo, a filha pequena que tá no rio terminando o Daniel. Eles vão subir o cabelo. Eles vão subir o cabelo. Eles vão sentir e sorvão a sua família. É o que buscava Deus com o tela do coração. e buscar alguém que sabia que ao seu lado viajante ele vive no líquido. Se você for na sua casa, no seu eleve, daqui a 15 dias, as coisas vão lutar, vão lutar, vão lutar. Ninguém pode um crente que não é o exacuente, ninguém pode um crente que tem juízo, juízo no chão. Eu que é bom, nem eu sou, porque isso é pior que eu a menzão, eu que estou venhoso. Nem estou pior, não sou pôr a menzão, que eu a menzão, que eu a venção. Eu que ia a menzão, que eu a venha, que eu a venha, a menzão que eu a venha, que eu a venha, que eu a venha. Que eu a venha, que eu a venha. o que é que é a pior é que é o que é a pior é que é o que é a pior é que é a pior. Só que Daniel não perdeu tempo, ele passou 21 dias que ele mostrou, que a bagunça descolou Daniel numa forma tão forte, queria esbargar, queria matar ele, mas ele pudeu-se em tudo, cercado Daniel, quando aquela igreja Daniel administrava no ciro, na ponte só, e o rei dá pra cunha e dá pra querer matar Daniel, mas Deus diz, melhor que tá contigo ele, do que aquele que estou no mundo, primeiro apisou, capítulo 4, esforço de TV, melhor que tá contigo, que é o mundo, eu mando um malinho, e você não me encontrou, pra ver o que é Jesus. O mundo parece que você chega em pé, e Daniel buscava a desolada, e que era pra trabalhar com as pessoas, E hoje a hora, uma pessoa que era confusa, tá pulando, só tá orando, aí o espirito do país é isso, o espirito é o grande, o espirito é o valença, é o personagem da lei. Não vai prazer não, vai pra sentir de repente, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer a sua vida e a gente se sabe que vai ser, vai ser a nossa vitória. Capítulo 2, Daniel, o rei teve um sonho e ficou perturbado, Nabucodonosor, e ele deu uma honra de patro, todo o sábio, metabilônico, que não quer ninguém vir, mata todos os heridos. Aí o rei do céu trabalha ali, oi, 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 oi. A tua casa pode ninguém te entender, sucumimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim O sábio, o sábio, o sábio, para aí que tem um homem aí, qual é que é o sábio aqui? Eu duvido, eu duvido que você me adivinhe, como é que a vida é o meu sonho, eu não, esse é que nem o sábio tem por aí não, se eu for, se eu for, eu posso, se eu for, eu quero dizer, eu vou, mas o Deus no céu, sabe, vai, pelo menos as cruzes. Nossa irmã, tem muita gente por aí, quero ouvir, se é exaltado, exaltado, Deus dá um pouquinho assim, olha aqui, Deus dá um pouquinho assim, olha aqui, se tem um sábio, que chacau em paz, que chacau em paz, que chacau em paz, que chacau em paz, que a gente ganha de paz, é a vida que a gente ganha de luz, e o meu pai que eu tá preto, eu não faço nada, eu sou o zé correto, eu tô com nada nenhum, Paga no céu que tem poder, tem goleia, tem goleia, tem honra, tem amante, tem erro E tem dinheiro da mão pra acertar as unidades que eu tenho, meu bem Porque eu estou pagando as prívidas Eu estou morrendo Então eu sou o que o Senhor fala lá Na volta eu recebi a ele Sabe por ele, porque eu fico usando que ele tem sonho Ele fica perturbado, não sabe, porque ele não precisou Aí o meu filho me ligou na pulela, saiu na puleira, mas assim, assim, assim Tudo em si, 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 tudo em si O avanço desculpa que vem e ovo, de jeito que não no laço E nesta tarde o laço quebrou e tudo em si, tudo em si, tudo em si Sofia, no próximo Senhor, que vem pelo lado alguém já tem isso no mundo, vive, viva Essa é que se opere, essa é que se anima, essa é que se abraça, se despega, se despega, se despega, se despega e se despega pra você Vai ser, irmão, eu creio que eu acho que você é indigna Eu escolher a pessoa que, na frente da pessoa presa, e tu traz outra coisa feliz, ei, que é fiel, é fiel na frente e é fiel pro trago É fiel, é fiel na escola, no governo da igreja, e não é fiel pro trago da casa, ó É fiel pro trago da casa, ó É triste, hein É uma pessoa de si Ele nos deu um jornal na torre da forma Tu traz quando não está Tu tá o dentro do seu ovo, não Tu tem o seu amor, é esposa Pergonçada com o bem Pergonçada com os tais que ganharam pra mim, a pena do bem A pena do bem Não do casal, velho, não do bem A pena 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 do bem Mas tem pequilas Só se pequilas Mas tem pessoas que estão queimando no seu braço Deus, canta, pega, mas tirando pé, rai! Aleluia! Ultimamente, eu estou com essa ideia, eu estou com essa ideia de Deus. Deixa eu ver pra mim, olha pra mim. Olha que mensagem. A pessoa dizia, os três pessoas com boniteza, vem tu, na comissão, vem tu, você quer pegar? Só com boniteza. Deus não quer saber com boniteza. Deus, canta, pega, mas te agradeço. Vamos nos fazer de honestidade, de alegria, de alheio, de alheio, de alheio, que faz pra sua vontade. Olha que mensagem. Ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, para o meu fã, a me sonda. Olha que mensagem, olha que mensagem. O primeiro, eu tenho, 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 eu tenho. Os inimigos, eu quero que eles nos perguntem de um pacote. E ela está aqui, aquela sugestão que vem daí não, eu falo que a gente canta, tem que orar, tem que buscar, 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 tem que buscar, tem que buscar, tem que buscar, e três pessoas, tem que buscar, e o filho, tem que buscar o Senhor, eu quero dizer, os seus inimigos, vão se receber com Deus, Deus vai gerar batalha, a igreja espera, Senhor Jesus. E nessa tarde, Deus vai gerar batalha com vocês, nessa tarde, a batalha com vocês, a batalha com vocês, quebrada, a batalha com 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 a bat Ele está presente! Tudo lá, Daniel, buscando! Algo para melhor comigo aí! Daquilo que dá e Daniel! Daquilo cheque! Não soube que estava comigo! Não vi na visão do anjo! Só é Daniel! Vi na visão! Ei! Aqui para mim, por favor! Tem coisa que está para tu ver! Em cima de Deus está tudo em Deus! Tem coisa que está tudo em Deus! É tudo em Deus! Não sei ou não! A pessoa tudo sabe! Agora mesmo! Cumpre a Deus! Quem resolve é Deus! Quem faz é Deus! Eu quero saber! Ainda muito mais! Eu quero saber! Eu quero saber! Eu quero saber! Coitado! Eu entendo, com um barco ali, coitado! A gente chama pior do que o que a galera está com você! Júlio se lhe pediu a pena! Você? Com todas as suas 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 degrees! Linnos! Não existe uma coisa que estava emocionada! Não existe uma coisa que estava emocionada! Eu já estou emocionada! Você não é? Tu bicho não é? Jesus falou comigo! Ele me exaltar! Não! Não é? Como se lhe pediu, você! Tem coisa que não vão ali para as coisas nas suas 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 suas! É você inteiro dentro de você! Você está abrindo aqui a frente da green! E eu vou dizer aqui que a gente fala muito, fala muito! Fala muito, mas você não fala aqui não! Vem de cara, brava brava! Fala muito! 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 Não tem que olhar para ele até o fim! Nesse homem que eu tô pegando aqui eles vindo água, buscaram e a rebelência! A minha escorra! A minha escorra! A minha escorra! A minha escorra! Pesca! Vem do momento dessa! É perigoso! É exibir por sumidais! Silo! Você tá brincando do Silo? Foi na verdade, Silo saía! Mas Silo não perseguiu pra quem! E Daniel perseguiu no meu lado da mulher e perseguia! Mas do meu Deus, que é teu Deus, que plebe, faça feira, essentials, te ligo né? eu pelo mensal no tempo cerca do Unesal,резal, no tempo.. ,pos ligo já pra directors, sobre o Queiro... gente falou que uma vez que quando um rei a pessoa que está na cadeia, é chamado, para cadeia que fica Fica ali só dentro de Deus, meu tempo dele está em cima. Eu uso o tempo na zona e também eu sou o tempo que eu venho, que eu venho, que eu sou o tempo, mas eu venho, que 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 eu venho. Aí eu vou dar tudo aí, 2 e 2, eu venho a estar confundo no sentido. Só que eu venho a seguir dizendo que eu venho a dizer, cuidado, cuidado, Deus está vivendo. Glória, 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 glória. Quando eu estou vivendo e o pastor está vivendo, não é mesmo não. Você pode me dar de volta aqui, o pastor não vê aqui, ele está no direito, ele não pode falar. Aqui a gente vai com o pastor fala, e fala, o pastor fala, tá vim aí, mas tudo Deus fala. Aí eu quero ver! Eu quero ver! E o senhor é o capítulo 1710, 3 e falo uma vez, 3 e 3, na porta do céu, com 10. Agora é capítulo 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. A gente fala que a gente diz... É o chanar em dia... vai trazer a língua do Zó Olha, a língua, vamos ver ai... Age Anés 4, 10 e 4 Marca de Jesus e menos milhão E como aqui quem for que diz um artista na verdade E Deus vai ter um raios Mas a gente conta que vai ter um pouco diferente Não vai ser malvado por malvado nas reações. Deus não acaba o casamento. Oi, o ator é todo o jejum da lá, pai. Começou agora, eu vou terminar. Deus não acaba o casamento. Tô aqui no chão. Não. Mas até o tropejo, não tem muito medo crente que eu, gente. Mas Jesus. Viu, pastor? Fala, mulher. A tropeja que é a permaça? Como é que está malvado? Nossa, o senhor, o senhor tem o que? Tu vai me perda. E da mulher, a alegria, sai. Minha mulher, sai. Mas eu sei, vai baixar, 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 baixando e vai pra cima. Olha só porque eu tinha o que fez. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Que legal, wemel. Que legal.